Estar nas mãos do meu Jesus, que vivo está E quando enfim chegar a hora Sem querer a morte, em tentar ir Sempre, então, tem vitória E dê a glória ao meu Jesus, que vivo está Porque ele vive, posso ver no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está na voz E meu Jesus, que vivo está Porque ele vive Eu posso ver no amanhã Porque ele vive Eu posso ver no amanhã Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está Nas mãos do meu Jesus, que vivo está Amém 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 Amém